Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a parear esse controle aqui, o Gamepad da Knapp, na sua TV Android. Bem facinho pessoal, vou ensinar aqui, é muito simples. Primeiro de tudo o que você tem que fazer, você vai ter que vir na engrenagem aqui da sua TV, em configurações, aí você vem aqui em controle remoto e acessórios, verifica primeiro em visibilidade bluetooth se está ativada, se está ativado você retorna, e você vai vir aqui em adicionar acessório, dá o ok, aí beleza pessoal, deixa ele nessa tela tá, procurando acessórios, o que você tem que fazer? No seu controle desse modelo aqui, você vai abrir ele aqui, aí ele tem um botãozinho aqui de ON, você liga ele, mas não apareceu nada, porque você vai ter que fazer agora o sistema de pareamento. Você vai segurar aqui esse botãozinho aqui que é da casinha e o botão X azul, os dois ao mesmo tempo, só segura e solta, os dois ao mesmo tempo. Ele já procurou lá, agora eu vou apertar o ok no meu controle remoto, aperta parear e a partir do momento que ele parou de piscar e ficou aceso, já está pareado. Olha lá, como dá para vocês verem lá, conectado. E beleza pessoal, agora eu vou retornar aqui, você pode agora mexer nas funções, tudo pelo controle também tá. Eu vou entrar aqui no jogo, para mostrar para vocês agora o funcionamento. Joguinho simples pessoal, só para poder mostrar para vocês. Olha pessoal, já está 100% pareado, agora você já pode jogar pelo controle gamepad. Olha pessoal, responde muito bem, pareamento concluído com sucesso. Beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like se você gostou do vídeo. Valeu, até o próximo vídeo.